Se não teve férias, como colocar na cabeça do João Luca de 5 anos que as aulas já voltaram? Nós estamos isolados desde março, então é natural que a criança fique um pouco mais irritada. O único jeito de envolvê-lo é participando. Começou de novo a maratona de professora da mãe. Qual que começa com a vogal A, João Luca? Aul. Cadê o Aul? Muito bem, dá aqui. As aulas da filha mais velha, da Alessandra, voltam nesta terça-feira, mas ela já se adaptou à nova rotina. De março até junho não percebemos nenhum tipo de declínio na aprendizagem dela, pelos sistemas de estar ao vivo e poder sanar ali as dúvidas. Deve ser assim ainda por um tempo. O governador Ronaldo Caiado disse nas redes sociais que somente com a vacina se terá certeza de que alunos e professores não serão afetados pela pandemia. A Daniela também prefere a continuidade das aulas online, por mais complicado que seja administrar as crianças em casa. Nesse período de férias que nós passamos, foi difícil tentar articular, difícil tentar arrumar o que fazer, né? Mas com a volta às aulas eu prefiro realmente assim, que eu sei que ela está tendo um tempo de qualidade investido em educação, mesmo que seja de forma virtual. O adiamento das aulas presenciais vai impedir a circulação de 530 mil estudantes da rede estadual de ensino em Goiás, mais de 300 mil da rede particular em Goiânia e 107 mil da rede municipal. Só aí dá quase um milhão de pessoas, sem contar nos pais e professores envolvidos no processo. O grande desafio das escolas vai ser manter o vínculo com os alunos e evitar uma grande evasão escolar. O Estado tenta garantir o processo de ensino para alunos que não têm acesso à internet. Nós temos ainda as aulas gravadas na TBC, de segunda a sexta também, para o ensino fundamental e para o ensino médio, para aqueles alunos que não têm acesso à internet. E para esses alunos também, nós encaminhamos as mesmas atividades postadas no portal, nós encaminhamos as atividades impressas. Nas escolas particulares, a maior preocupação é com o ensino infantil, para crianças de 0 a 6 anos. 85% das turmas foram fechadas. A grande maioria das turmas finalizaram, porque muitos pais terminaram com os contratos, retiraram as crianças, principalmente de 0 a 6 anos, e as turmas ficaram com um ou dois alunos. Existia aquela expectativa da volta às aulas em agosto, ela não se concretizou. Nós estamos muito preocupados se essas escolas vão ter fôlego para a questão da existência. A ordem é para que as aulas presenciais sigam suspensas até o fim desse mês. O Conselho Estadual de Educação e o COE, o Centro de Operações de Emergências em Saúde, devem se reunir no dia 15 para discutir se há condições de voltar em setembro. A fala do governador sempre tem um peso muito grande, ainda mais do nosso governador Ronaldo Caiado, que ele é médico. Então, como sempre a gente escuta, conversa, dialoga inclusive com ele, certamente não será diferente desta vez. Então, mas o diálogo com ele é um diálogo muito fluido, um diálogo muito tranquilo, e provavelmente ficará a cargo do COE, do Conselho Estadual de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, para fazer essa deliberação.